Sei que é difícil passar pelo vale Como é difícil chorar sozinho Ter que remar contra a maré E pisar em pedras e espinhos A provação que estás passando Não é maior do que tu pode suportar Filho, eu permito esse deserto Mas é no deserto que eu vou te moldar Quando ninguém viu, eu estava lá Te consolando quando vi você chorar O teu pranto, filho, eu enxuguei E em tuas mãos eu segurei Quando ninguém viu, eu estava lá Te consolando quando vi você chorar O teu pranto, filho, eu enxuguei E em tuas mãos eu segurei Sei que é difícil passar pelo vale Como é difícil chorar sozinho Ter que remar contra a maré E pisar em pedras e espinhos A provação que estás passando Não é maior do que tu pode suportar Filho, eu permito esse deserto Mas é no deserto que eu vou te moldar Quando ninguém viu, eu estava lá Te consolando quando vi você chorar O teu pranto, filho, eu enxuguei E em tuas mãos eu segurei Quando ninguém viu, eu estava lá Te consolando quando vi você chorar O teu pranto, filho, eu enxuguei E em tuas mãos eu segurei Eu segurei em tuas mãos E disse, filho, estou contigo Não te deixo, haja o que houver Eu sou o teu amigo Te sustento com minha destra Que é fiel Estou aqui, eu sou Teu Deus, Emmanuel Emmanuel Quando ninguém viu, eu estava lá Te consolando quando vi você chorar O teu pranto, filho, eu enxuguei E em tuas mãos eu segurei Quando ninguém viu, eu estava lá Te consolando quando vi você chorar O teu pranto, filho, eu enxuguei E em tuas mãos eu segurei Meu filho, meu filho Podes contar comigo Podes contar comigo, sou teu amigo E sempre estarei E sempre estarei Aqui Quando ninguém viu, eu estava lá Te consolando quando vi você chorar O teu pranto, filho, eu enxuguei E em tuas mãos eu segurei Tchau 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 Tchau